E aqui o Luiz Souza. O Toró foi um jogador em uma semana de negociável a um diferenciado nesse elenco do São Paulo. O São Paulo até adotou a operação Segura Toró. O que vocês acham aí desse menino Toró e se o São Paulo vai realmente segurar esse menino que tem mostrado muito futebol? E aí, Márcio, segura ou não? É o que o Cuca pediu. Nem que tenha que sacrificar algum outro atleta. Ele fez uma escala lá de... Vai, Juscelino, pode ser negociado? O Diego Souza, como foi? Pra segurar a molecada. E se tiver que partir pra molecada, pra ir pra um lado de Elinho e segurar Antônio um pouco mais... O próprio Toró que ia pra Chapecoense já tava definida essa questão praticamente, Flávio, pra ele jogar por empréstimo na Chapecoense. Aí o Cuca viu dois treinos. Falou, vamos dar segurada no menino aí e tal. Colocou pra jogar e olha como foi. Na verdade, quem segurou... Deu certo. Quem segurou, além do Cuca ter gostado, evidentemente, quem segurou foi o Cuquinha. Quem segurou foi o Cuquinha. Ele falou, ó, tem um moleque aqui que vale a pena e tal. E é estilo, né, que o cara gosta. Porque ele é um jogador de força. Ele é força, velocidade e o gol que ele fez não é pra qualquer um. Não, não é. E pro primeiro jogo como titular, com apenas 19 anos tirado do goleiro... E assim, quem tá muito mais feliz ainda é o Pato. Porque o Pato deixou claro, saindo do gramado no Morumbi sábado, não gosto de jogar de centroavante. Quero jogar de lado e o Cuca também foi falar... Mas o Toró não é o centroavante. Não é, mas ele tal. E ele pode casar com a inteligência do Pato, a movimentação, mas o Toró um pouco mais, o Pato vindo de trás. Aí você tem o Everton pra compor o lado. E esse é o que vai dançar agora, quando o Pabllo voltar. O Everton é o que vai dançar. Se ainda o Pabllo também... Porque o Pabllo também é inteligente o suficiente, mas tem a questão da recomposição que a gente falava há pouco. O Antônio até pela velocidade de idade pode fazer. E cara, a gente tá falando de várias opções, nem se tamanho do Hernanes. Olha o São Paulo com mais pouquinhos e vai querendo opções. Só que as ditáticas foram a capacidade do Cuca. Se eu fosse escolher um... Só vou pegar um. Eu pegaria o Igor Gomes. Eu sei que ele caiu um pouquinho. E eu falo agora dele. Aí é que tá. Você pegaria pra contratar, você fala? Sim, sim. Se tiver só um, você tem que levar só um. Quem você quer? Eu quero o Igor Gomes. Esse cara é bom. É o que eu mais gosto. O jeito, é o que diz mais ao jeito que eu gosto de futebol. Mas o Toró tem jeito. Mas aí é que tá. Se vier uma proposta, Igor Gomes ou o Toró, são jogadores diferentes, eu sei. Claro. O São Paulo, nesse momento, cederia o Igor Gomes? Você xingado de mim. Pelas opções, sim, porque o Antônio tá sendo muito elogiado nessa função que ele tá fazendo no meio. Se a proposta for bom, né? E tem o Hernanes. Então, acho que por característica de jogo, não vai ceder, tá, Flávio? Vai, digamos se for. Mas nesse exercício seu aí de suposição, seria mais fácil. Se a proposta for boa... Eu sei. Pode começar. Eu já falo antes. Pode começar a xingar. Se a proposta... Não é uma cesta básica. Evidentemente que não é isso que eu tô falando. Pagando a multa, vai. Pagando a multa, pronto. Sabe quais são as multas? Eu não sei. Deve ser um dinheiro não. O do Igor eu desconheço. Vou me informar. Do Antônio são 50 milhões de euros, né? Pagando a multa... Ninguém vai pagar. E não pagando a multa. Posso perguntar aqui? E não pagando a multa? Não. E não pagando a multa total. Não pagando a multa. 50 milhões de euros. Não vai vender por 50 milhões de euros. Claro, não vai vender por 50 milhões. Então, o Vinícius foi 45, o Rodrigo foi 45. O preço real, não irreal... Eu vendo. Tá bom. Então, o Wanderlei... O Ajax vem babando aí. O David Enérez deu certo. E eles vão perder o time inteiro. Sim, sim. Eles vão perder o time inteiro porque é um sucesso. O Biong já foi o Delete Devi e talvez o Van Der Beek, por exemplo. E eles vão querer repor com o mesmo tipo de material que deu certo. Ou seja, a garotada que eles vão pegando por aí. O Igor Gomes... Aí é que tá. Os dois. A vez os dois. Eles virão... O Antony é lado de campo. O Igor é o jogador de toque de bola. Os caras que ele vai perder aí. Queiro ou não queiro o Ajax. Hoje não tem o Setra. Vai ter o Tadit muito bem, mas não tem esse cara. Tem o Rondelar que tá acabando a carreira. Que vai acabar a carreira. Então... O Tadit é uma maravilha. Então... É um espetáculo, mas é outra... É outra característica, é claro. Mas ele deve ficar. Ele deve ficar. É, não. O Tadit deve ficar até pelo tipo de negócio. Mas assim... E no caso do David Enérez, gente, era 15 milhões de euros. Ele só jogou oito jogos e fez um gol pelo São Paulo David Enérez. Mas às vezes... É o que falou o Wanderlei, cara. E não é... Às vezes você pode até tentar querer que o cara fique. Mas... 19 anos pintar uma proposta dessa... É difícil falar não, né? Pra todas as partes, né? Eu acho que... Dá pra entender. Acho que a análise não pode ser dentro do mundo ideal, entendeu? Veio aqui no último final de semana o técnico... Carlos Amadeu. Carlos Amadeu. Pronto. Que tem uma geração inteira... Sim. 25 anos pra gente arredondar, dirigindo categoria de base. Então ele falou algumas coisas aí que a gente aprendeu muito com relação à categoria de base. Sabe? O mundo ideal seria... Ele acha que se os jogadores que estão fora... Acha o que todo mundo acha. Se estivessem aqui, a qualidade do nosso futebol seria muito melhor. Verdade. Isso é inegável. Só que tem um detalhe importante. É impossível. São inseguráveis. É impossível isso. Então o ideal seria não deixá-los irem embora. Mas o problema é que chega uma grana aí. E outra coisa. Pergunta pra qualquer jogador que vai fazer discursinho. Eu amo. Não sei o quê. Tudo é discursinho da boca pra fora. Se aparecer uma proposta de time bacana... E não precisa ser nem bacana. Não precisa ser nem o Real Madrid das Europas. Como diria Mauro Betting. Não precisa. Um time intermediário. Então o cara vai embora. O cara tem vontade de ir. E se ele não tem... O entorno dele tem. O que aconteceu com o David Neres. O entorno dele tem. Só isso. Com o Luiz Araújo. O São Paulo não quis vender o Rogério Senero técnico na oportunidade do Luiz Araújo e do Thiago Mendes. Conversou particularmente. O Thiago Mendes está muito bem. O Thiago Mendes deve ser... É, mas ele... Deve ser progurado. Agora, né Flávio? Não, não. Agora, porque se você pegar... Ele é o cara de sucesso. Se você pegar seis meses, por exemplo, ele estava escanteado. Mas agora ele está em todas as seleções. Ele quase volta. Ele quase volta aqui pro futebol brasileiro. E ele deve ser ganho. O Rogério conversou no quarto com esses caras pra eles não saírem. Fica um pouco mais, tal, tal, tal. Mas aí a molecada vê... É igual o Antony. Ah, o Ajaxo São Paulo está falando não se pintar a proposta oficial de 50 milhões. Se o staff chegar pro Antony e mostrar um monte de zero que ele vai ganhar, tal, o cara balança pra ir, mesmo não sendo o Barcelona e o Real Madrid. E não é só isso. É entrar no cenário principal do futebol. Jogar de hoje é Europa. É isso aí. Entendeu? Não tem jeito. Não, mas o cara é apaixonado. O cara é apaixonado pelo clube. Ele não quer ir. Ele acha que é longe. Aí ele vira Rodrigo Caio. Não, não. Então. Ele não quer ir. Tem tudo isso. Mas o entorno dele, a namorada dele... Tem tudo isso. Eu lembro bem. Eu lembro bem de um momento chamado... Quando a seleção brasileira estava reunida. Lembro até o lugar. Foz do Iguaçu. E tinha lá um timaço. Entre eles, o lateral esquerdo espetacular. Chamado Roberto Carlos. Aí, apenas o Roberto Carlos. E aí a gente estava conversando no saguão do hotel com a seleção brasileira. E tinha já esse papo naquela época. Os caras querem ir embora pra Europa. Todo mundo quer ir para o Flavonelês. Sabe qual é o problema? Nem se fala de bola. Se fala de algumas coisas. Por exemplo, fulano de tal, que eu não vou dizer o nome. Tem chance de ir embora pra Europa. Ele nem pergunta nada. Ele olha pra mim e fala assim... Nossa, Roberto Carlos. Que relógio. Aqueles relógios. Como é que é? Patacão, né? Patacão. Todo dourado, bacana. Que era da época. Sim. Onde... Pô. Puxa, mas não é tão caro. É, eu comprei no shopping de Madrid. Nossa. O macho comprou no xinguilinho. Os caras hoje compram o shopping em Madrid. Tem cada coisa maravilhosa. O contrato de chuteira já vale dez vezes. Cresce o olho do menino. A namorada... A gente é natural e o do menino da quinta geração da sexta é duro. E é o mesmo... Eu não condeno a venda. Eu condeno a recompra de jogador mais velho pelo mesmo valor. Bom, aí é uma outra questão. São Paulo jogou dinheiro do David Neres no lixo. Ele comprou o Diego Souza e o Trelles. Mas se você mergulhar na investigação, tem cheiro de arroz queimado. Não, não vou nem dizer que tem arroz queimado. Sendo bonzinho, fizeram um péssimo negócio. Somando o Trelles e o Diego Souza, dá o David Neres. Aí, não tem nada. Perdeu dinheiro nos dois.